E aí galera, beleza? Meu nome é Vinicius, aqui da Olho Radical Vim aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre 4 maneiras de usar as meias cano alto Bom galera, vou estar mostrando aqui pra vocês, então, alguns modelos das meias que vai estar aparecendo aí no vídeo Esse modelo aqui é da Stance, essa é com algumas cores mais neutras, né, vistada Algumas cores mais vivas, que dão um destaque bem legal e bem bacana Esse aqui já é cores bem vivas mesmo, bem chamativas, que é o modelo Inca, que é bem legal Essa aqui galera, é uma parte especial da Stance, que é uma colada deles com a Marvel Essa aqui é a meia do Homem-Aranha, do Homem de Ferro e do Capitão América Essas meias são coleções limitadas, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo agora Mas se for, logo foi postado, corre lá no site, liquide a sua, pra não ficar sem Que esse aqui é tempo limitado que vai ficar disponível aí galera Esse aqui é alguns modelos da Altair Essas são alguns modelos mais lisos, né, não tem detalhes, elas são mais coloridas E essa aqui é uma da Altair, que ela já vem com alguns desenhos A Altair, ela trabalha bastante galera, bastante estampa É legal ela dar uma conferida, a gente pegou aqui, às vezes, para dar um diferenciado na outra vez Eles têm muito modelo legal E o modelo da DC galera, também bem bacana, vai estar aparecendo no uso Camuflado, e essas cores aqui, que é o branco, o vermelho e o azul, que tá usando bastante Que é bem legal Lá no site você vai encontrar bastante marcas, como a Conduta, a Grizzly, Diamond Tem bastante opção, entra lá e dá uma olhada Vamos para as quatro maneiras então, de como usar aí, para ficar diferente Bom galera, a primeira forma aí que a gente vai mostrar é o Pin Roll Que é aquela famosa calça dobrada Aí fica meio aparecendo, fica bem style Se liga aí no vídeo A segunda maneira galera, é uma maneira assim, simples Mas ainda tem gente que fica meio assim, de usar, acha estranho Mas fica bem legal, quer usar com bermuda galera, tá usando bastante Então se você tem algum receio, taca a meia aí e ponha a verma, fica bem louco Dá uma olhada aí, fica bem bacana Já puxando, para quem gosta de combinar, a gente vai mostrar aqui agora Uma maneira de usar que fica bem legal, que é a camiseta combinando com a meia Ou você pode usar uma outra combinação, que é o poné com a meia Ou também tem gente que curte usar a estampa, a cor da estampa combinando com a meia Que é bem bacana Então confere aí que a gente vai mostrar um exemplo E quem falou que a galera das antigas já não gritava moda hein Se liga aí que a gente vai mostrar Um clássico do Kiko, esse aí, Kiko do Chaves E a Velma, esse do Scooby-Doo Se liga aí que é um modelo que eles usavam que fica bem legal Se liga aí Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí Das quatro maneiras que a gente mostrou para vocês Umas maneiras são mais simples, outras maneiras são um pouco mais ousadas Mas aí você usa o jeito que você gosta Essas são só algumas dicas Você que não é acostumado a usar a meia no alto Compra uma e usa, você vai gostar bastante Tá bem alta agora Se você quer encontrar esses modelos de meia específicos Ou modelos diferentes Tem uns modelos bem chamativos, modelos que são um pouco mais liso Entra lá no site Willardical.com.br Você vai achar lá bastante modelo, galera Uma escurada legal Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários Segue a gente nas redes sociais Deixa o like aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho aí para receber as notificações Quando a gente estiver postando as novidades E as dicas que a gente posta Beleza galera? Tamo junto Fica assim Valeu! Tchau